A Força Nacional de Segurança Pública completa 10 anos amanhã. Nesse período, foram mais de 200 operações em quase todo o país que ajudaram a dar mais segurança à população. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Aline. Muito boa noite a você e a todos aqui no Ministério da Justiça. As comemorações pelos 10 anos da Força Nacional já começaram nesse momento. Os profissionais de segurança que integram a Força Nacional estão sendo homenageados aqui nesse espaço, que é conhecido como Salão Negro, que fica na sede do Ministério da Justiça. Eles estão recebendo medalhas em homenagem a serviços prestados pela Força Nacional. E quem vai conversar com a gente ao vivo aqui no NBR Notícias sobre esses 10 anos da Força Nacional é o secretário nacional substituto de segurança pública, Marcelo Barros de Oliveira. Secretário, que balanço a gente pode fazer desses 10 anos de atuação da Força Nacional? Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Nos últimos 10 anos, a Força Nacional já atuou em mais de 210 operações pelo país. Isso em 26 unidades da federação. Atuando com ações da polícia militar, com polícia ostensiva, atuando com ações de investigação, perícia, busca e salvamento com bombeiros. E ela traz um novo cenário na segurança pública na medida em que auxilia os estados sem onerar, apoiando no tempo necessário naquilo que o estado necessita. Qual é a importância da Força Nacional para a segurança do país? A Força Nacional mudou um pouco o cenário da segurança, porque a grande vantagem não é só a atuação que ela faz nos estados. Ela permitiu uma integração dos entes e dos agentes de segurança pública de todos os estados. Ele trabalha durante um tempo na Força Nacional e depois retorna com esse know-how e com essa rede de conhecimento para o estado, permitindo que a segurança pública, que em um momento anterior era focada e restrita a cada estado, hoje funciona de maneira integrada e nacionalmente, porque os seus integrantes voltam, mas continuam em contato. Bom, as comemorações já começaram aqui no Ministério da Justiça para esses 10 anos da Força Nacional que são celebrados amanhã. O que é que está previsto para hoje, além aqui da homenagem que está sendo prestada a esses profissionais? Nós teremos quatro atividades essenciais. Uma, a entrega das medalhas do mérito da Força Nacional, que é o reconhecimento daqueles servidores que durante o tempo que tiveram na Força Nacional tiveram uma atuação destacada ou que vieram a falecer ou que foram feridos durante a ação. Na sequência, após a entrega de medalha, nós teremos a abertura da exposição fotográfica que traz os 10 anos da Força Nacional percorrendo um pouco da sua história, desde a sua formação, as ações, o tipo de missão que eles cumprem nos Estados até o seu regresso novamente ao Estado. Após a exposição fotográfica, nós teremos uma formatura dos 10 anos junto com a exposição de materiais e equipamentos que vai ficar no estacionamento do Ministério da Justiça durante todo o final de semana. Então, muito obrigado pela entrevista, secretário do Instituto Nacional de Segurança Pública, Marcelo Barros Gil Oliveira. E antes de começarem a atuar na Força Nacional, os profissionais que são convocados para esta corporação, eles passam por um treinamento. Nós vamos ver agora como é este treinamento na reportagem. Os bombeiros, os policiais civis e militares e os peritos que integram a Força Nacional de Segurança Pública passaram por programas de formação na corporação de origem e têm pelo menos 3 anos de experiência. Quando chegam à Força Nacional, fazem primeiro um treinamento de 3 semanas para nivelar os conhecimentos com outros profissionais de segurança pública que vêm de todos os estados do país. 13 mil já foram treinados desde que a Força foi criada 10 anos atrás. Todos os servidores de segurança, quando vêm para a Força, eles recebem instruções de direitos humanos, de antropologia, noções de legislação. Então, alguns conhecimentos que todas as instituições de segurança têm. A partir de um segundo enfoque, um enfoque mais prático, voltado à sua área de atuação. E o terceiro é um nível mais específico, realmente, à sua atividade profissional. Você aprende que todo mundo tem alguma coisa para ensinar e você também tem alguma coisa para passar. Depois dessa primeira etapa, quando estiver em atividade, o profissional vai receber treinamento específico sobre a ação de que está participando. Essa fase da capacitação é feita no local da operação e as forças de segurança do lugar também participam. O treinamento aqui na Força Nacional é fundamental, porque vêm profissionais de vários estados, com várias culturas e várias culturas operativas. Então, aqui na Força Nacional, nós passamos por um nivelamento de conhecimentos, uma padronização operativa para propiciar até um emprego no terreno. Isso daí é muito enriquecedor. Todo o programa de capacitação contribui para aperfeiçoar também a atuação das equipes de segurança dos estados. A gente tem a oportunidade de estar interagindo com militares de outros estados. Com isso, a gente também consegue estar comparando as nossas técnicas com as de outros estados e verificando até possíveis melhorias. Aqui na Força Nacional, você também vai aprendendo outros tipos de perícias, e você acaba agregando também esse conhecimento à sua atividade policial e você leva esse conhecimento para o seu estado. Obrigado.